Fala, Leocitos e Lozacos! Tudo bem com vocês? Eu estou incrivelmente bem! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu me chamo Leonardo Matias e esse é o nosso mundo maravilhoso e incrível preparado pra você. Como vocês já viram aí no vídeo, no tema, no título do vídeo, hoje eu vou falar do que a Kelly que já nos ensinou e a gente esqueceu de colocar em prática na nossa vida. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui no canal e não é inscrito aqui pra você se inscrever e vir fazer parte da nossa família maravilhosa que está crescendo cada dia mais. Então rola a barrinha rapidinho aí, clica no botão de se inscrever. É rapidinho, dois segundinhos não custa nada. Não sei qual é o sentido de assistir o meu canal e não se inscrever aqui no canal. Também não sei qual é o sentido de se inscrever e não assistir os vídeos. É a verdade, não minto. Não esqueça também de deixar o seu like que é muito importante sua interação aqui no canal, aqui nos nossos vídeos. Então comenta aqui embaixo também as suas experiências, comenta dicas de tema, mande um beijo pra mim, pra você e pra Xuxa, especialmente pra Xuxa. Me siga em todas as redes sociais. Inclusive o tema desse vídeo foi decidido pela galera lá no meu Instagram. A gente fez uma enquetezinha lá, o pessoal votou e esse tema vai ser abordado pela galera que me segue lá. Então se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue, comenta na última foto lá, vim por causa do seu vídeo. Você que é novinho, você que é novinha, com certeza não sabe quem é Kelly Key. Já deve ter escutado uma música dela, mas não sabe. Mas a galera que viveu na década de 90 testemunhou uma diva maravilhosa chamada Kelly Key, que cantava músicas incríveis. E uma dessas músicas é a música Por Causa de Você. Que hoje eu vou fazer uma análise incrível, maravilhosa aqui pra vocês, junto com vocês. sobre relacionamento abusivo. Algo que Kelly Key já nos ensinava na década de 90 e muita gente esqueceu. Achava que era uma música bonitinha, um romancezinho, mas não era um romancezinho. Era um relacionamento abusivo. Quando eu falei lá no meu Instagram sobre relacionamento abusivo, algumas pessoas me procuraram no direct e me contaram algumas historinhas sobre relacionamento abusivo. E se você acha que é só mulher heterossexual tem problema com relacionamento abusivo, você está enganada. Porque eu também já passei por relacionamento abusivo, nós gays também temos alguns casos de relacionamento abusivo. e isso a gente pode falar depois sobre relacionamento abusivo. Então vamos lá a letrinha da música. Vai rolar música aqui no fundo pra você apreciar com carinho e emoção. Por causa de você não uso mais batom, rasguei meu short curto, diminui meu tom. Um dos principais pontos de um relacionamento abusivo é que o seu parceiro faz com que você se sinta refém daquela pessoa. O ato dele te proibir de usar um batom, de usar uma roupa, isso já é o primeiro indicativo de que você está entrando em uma cilada, bim. É uma cilada, bim. Então se uma pessoa controla tudo na sua vida, o que você vai usar simplesmente porque é, você é o parceiro daquela pessoa, isso é um indicativo. A gente precisa usar aquilo que a gente se sente à vontade. Se você parou de usar um short curto porque você quis, isso tudo bem. Mas se seu namorado falar, ah, eu não vou sair com você se você estiver usando essa roupa. Gente, isso já é um primeiro passo, já é um primeiro indicativo de você estar em um relacionamento abusivo. Aí a música segue aqui, ó. Troquei os meus amigos pra alguém que só me arrasa. Meu Deus. Eu passei por um relacionamento abusivo onde meus amigos não prestavam. O seu parceiro fala assim, olha, ai seu amigo não presta, é uma piranha, ela beija todo mundo na balada, ela faz isso e aquilo. Cara, essa possessão, querer te afastar dos seus amigos, isso também é um segundo indicativo de relacionamento abusivo. E ainda fala aqui, por alguém que só me arrasa. Te chamar de burra, toda hora discordar do que você fala, tudo que você fala é mentira. Se o boy tá te arrasando, meu amor, por que que você tá com ele? Bom, você tá perdendo tempo em sair desse relacionamento. Mas eu sei o quanto que é complicado sair de um relacionamento abusivo. Você tem que ficar com um boy que te coloca lá em cima, nas alturas, que você é melhor, que você é perfeita do jeito que você é. Aí a música continua aqui, ó. Por causa de você, não posso mais entrar em casa. Por causa de você, perdi minha liberdade. Meu Deus, ó. Eu até fiquei perguntando aqui, ó. Não posso mais entrar em casa. Por quê? Será que ela tá sendo agredida? Pra mim é um sinal de agressão. Pode sair que eu esteja interpretando errado, tá gente? Será que se ela entrar em casa, os pais vão perceber que ela tá machucada? Que ela não tá feliz? E aí por causa de você, perdi minha liberdade. Outro indicativo de relacionamento abusivo. É o boy, é o parceiro gritar com você. Parceiro ou parceira, tá gente? É gritar com você. É te proibir de ir aos lugares. Não deixa você sair com seus amigos. Não deixa você ir pro aniversário. Não deixa você ir na casa dos seus pais. Porque você tá no relacionamento. E isso, gente, é outro indicativo. Se o boy tá tirando a sua liberdade do que você quer fazer, de onde você vai, está totalmente errado. Segue aqui, ó. Te entreguei minha vida, só fiz tua vontade. Briguei com o mundo, larguei tudo, eu não olhei pra trás. E agora nem você, me dizendo que não quer mais. Ó, te entreguei minha vida, só fiz tua vontade. Meu amor, se você tá em um relacionamento onde você não faz a sua vontade, sai fora. Que você tem que tá em um relacionamento onde você seja você. Eu já falei isso. Você não tem que mudar pro que uma pessoa goste de você ou fique com você. A pessoa tem que ficar com você porque ela gosta de você do jeito que você é. Te entreguei minha vida. Não entregue sua vida pra ninguém. Para de ser doida. Tua vida pertence a você mesmo e sua felicidade não depende de ninguém. Eu fiz uma análise de outra música que tá aqui no cardizinho aqui, do Só Datu. Que você pode olhar também lá. Tá? É uma análise muito legal que eu fiz. Então, saindo desse vídeo, você clica no cardizinho aqui em cima. Ó, que link maravilhoso. Eu nem tinha pensado nisso. E agora vem você me dizendo que não quer mais. Se você tá num relacionamento onde você vive com medo do boy te largar porque você não será feliz sem aquele boy. E aquele boy sabe disso porque você já demonstrou isso. Relacionamento abusivo. Eu até notei aqui ó. Ninguém vai te amar a não ser eu. Você viver num relacionamento com medo por ameaças de Ah, eu vou te largar. Meu Deus, que tipo de relacionamento é esse? Isso não é felicidade. É mais um indicativo de que você está em um relacionamento abusivo. Aí vem o refrão. Quando alguém, até notei aqui. Quando alguém não sabe amar. Quem não sabe amar? Você não tá sabendo amar ou ele que não tá sabendo amar? Isso não é questão de amor. É questão de posse. Tem muitas pessoas que entram num relacionamento e acham que o seu parceiro ou parceira é uma posse. Mas bem, é algo que ele comprou, que ele adquiriu, que só pertence a ele e mais ninguém. E isso tá errado. Você entra num relacionamento e você não pode deixar de ver seus amigos. Você não pode perder sua liberdade. Você não pode deixar viver em prol só daquela pessoa. Porque você ainda tem uma vida. E aí repete aqui. Eu não é pra chorar. Eu não é pra dizer você. Eu não é pra chorar. Se coloque em meu lugar. O maior problema é que o seu parceiro não se coloca no papel da pessoa agredida. No papel da outra pessoa. É o chamado de empatia. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Da pessoa que tá sendo humilhada. Da pessoa que perde liberdade. Pra pessoa que você proíbe ela de ir pra um canto ou pro outro. Porque é o seu parceiro. É a sua parceira. E isso pode mudar totalmente o conceito. Se você acha. Ai, será que eu sou um relacionamento abusivo pro meu parceiro? Pare e analise tudo que você faz por essa pessoa. E se põe no lugar dela. Melhore. Melhore, bebê. O que é o amor? Eu não sei. Sinceramente, já pensei. Sinceramente, eu não sei. Pra que tem no coração? Nesse finalzinho a pessoa já percebeu. Que não tá fazendo bem pra ela. Ela já tá duvidando do que. O que é amar. Que ela não sabe mais o que é o amor. Vem naquele fato. Ai, meu Deus. Se ele me largar. Se eu ficar sem ele. Eu não vou ser feliz. Eu não vou ser. Eu não vou ser mais nada na minha vida. E isso tá totalmente errado. Então, eu anotei aqui alguns fatos. Ó. Sinais de relacionamento abusivo. Eu sei que é muito difícil. Pra você que está num relacionamento abusivo. Perceber que você está dentro de um desses relacionamentos. É muito complicado. Então, se alguém de fora fala pra você. Ei, amor. Você tá num relacionamento abusivo? Acredite. Porque se uma pessoa de fora que tá falando isso pra você. Significa que alguma coisa tá errada. O parceiro diz que você é burro e sempre está errada. O parceiro sempre fala que se você pode ou não pode ir pra algum lugar específico. Fazer coisas contra a sua própria vontade. Por puro medo. Então, te obriga a... Sei lá. Transar. Porque se você não transar, ele vai te largar e você não vai conhecer ninguém igual a ele. Bater. Bater. Força física. Te colocar no campo. Apontar o dedo na tua cara. Te humilhar. É o maior sinal. Já falei também, ó. Ninguém vai te amar a não ser ele mesmo. Se você largar ele, você não vai encontrar ninguém igual, melhor que ele. Falar que vai te largar o tempo todo. Isso é um sinal também. Controlar o que você deve usar. O que você deixa de usar. Que nem falou lá na música. Falar mal dos seus amigos. Mandar você parar de falar com tal amigo porque teu tal amigo faz isso, faz aquilo. Eu passei por um relacionamento abusivo há uns 4 anos atrás. Não tinha percebido até o momento que eu vi que eu me deparei que eu estava infeliz. Que eu não estava me sentindo bem naquele momento. E aí, que nem eu falei pra vocês anteriormente. O mais difícil de um relacionamento abusivo é sair desse relacionamento. Mas basta você querer. A partir do momento que eu quis sair do relacionamento, eu fui lá e fiz. Foi um transtorno enorme na minha vida. Mas passou. Consegui superar. E hoje em dia eu estou bem. Se você está passando por um relacionamento abusivo e quer conversar com alguém. Estou totalmente à disposição para conversar com você. Pode me chamar no direct. Lá no instagram. Se você tem meu whatsapp aí. Você pode me chamar também no whatsapp para a gente conversar. Tá bom? É importante você saber que tem como sim você dar um basta nisso. E que a sua felicidade depende apenas de você. Tá? Não entregue sua vida na mão de ninguém. A não ser nas suas próprias. Porque você vai ser feliz dependendo apenas de você e de mais ninguém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma história para me contar sobre relacionamento abusivo que você tenha passado. Você pode vir aqui nos comentários e comentar. Vamos compartilhar. Vamos conversar sobre. Se você não quer falar vai lá no instagram também que a gente conversa lá também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. De deixar o seu like que é muito importante. De me seguir aqui em todas as redes sociais. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tá? Tem dois aqui sugestões para vocês assistirem. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau. Tchau.